Não há Deus Não há Deus Que possa fazer coisas Como as que fazes tu Não há Deus Que possa fazer coisas Como as que fazes tu Não com espada Nem com exército Mas com teu santo Espírito Não com espadas Nem com exército Mas com teu santo Espírito Esses mortes se moverão Esses mortes se moverão Esses mortes se moverão Mas com teu santo Espírito Não há Deus No grande como tu Não, não há Não, não há Não há Deus No grande como tu Não, não há Não, não há Não há Deus Que possa fazer coisas Como as que fazes tu Não há Deus Não há Deus Que possa fazer coisas Não há Deus Que fazes tu Não há Deus 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 Mas com teu santo Espírito Mas com teu santo Espírito Não há Deus 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 Amém 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 Amém